Felicidade é azul Felicidade é azul Felicidade é azul Felicidade é azul Eu tenho uma camiseta escritante Parece uma grande louvagem, mas é o meu espaço Quando eu estou voando, eu estou vindo Eu tenho uma camiseta escritante Eu tenho uma camiseta escritante Parece uma grande louvagem, mas é o meu espaço Quando eu estou voando, eu estou vindo Eu tenho uma camiseta escritante 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 Música 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 Música